Bora! As vezes me pego sozinho Pelo som de luz Bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto Em outra roupa mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Sobre o ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Eu não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Eu não vi por onde andei 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 Se volto ao passar É um futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Eu não vi por onde andei Eu não vi por onde andei Entre o sonho do sonho mais lindo é viver esse amor Entre o sonho do sonho mais lindo é viver Esse amor O vento entrou de longe o cheiro excitante O cheiro dela entrou pelas mulheres lá dentro desse apartamento O cheiro dela A essência de paixão por a sedução O cheiro dela Aquele cheiro brincioso, suave e gostoso O cheiro dela O cheiro de flor, cheiro de amor me deixa louco Meu coração é só paixão, vem se sufoco Descobassado, medo acelerado, bate assim por ela Apaixonado, louco, alucinado Sentindo o cheiro dela O que undergoing caixão, vem se